Agora conosco o Mr. Orlando Ferreira, hoje um jogo que se adivinhava que parecia fácil, mas acabou por ser bastante difícil e mesmo já no prolongamento não se adivinhava que iria perder este jogo. Como é que explica isto? Não estávamos a fazer conta com a atitude da outra equipa, a nossa equipa acho que desde o primeiro minuto sempre soube mais o que queria fazer de jogo, com mais bola, tivemos oportunidades, fizemos o golo, a coisa parecia estar controlada, sabíamos que a equipa ia estar motivada, tinha um treinador novo, embora se calhar não iria mexer muito com a forma da equipa a jogar, mas que ia trazer alguma motivação ao adversário. Através de um erro, o jogador nosso teve que ser expulso e acho que ditou um bocado o resultado final, embora antes disso nós íamos ter marcado por duas vezes, ter um jogador, o Costela, isolado, duas vezes com guarda-redes. Quem não marca sofre. Exatamente, quem não marca sujeita-se ou põe-se a jeito, como se estima a dizer. Depois no lance, um bocado vidoso, tenho algumas dúvidas, estou longe, da situação de um penalti a um penalti, a equipa adversária, me digo, sem marcar, merece o empate, porque fez por isso. Nós, seguimos daqui com um empate que estava um bocadinho a derrota, porque tivemos tudo para ganhar o jogo e deixámos fugir a vitória. Só que uma à parte, sei que o ministro Orlando tem acompanhado as equipas do Conselho, e eu perguntava-lhe, por norma, o Lamos é uma equipa recém-chegada, nunca ganhava praticamente nada especial, sempre nos últimos lugares, este ano que está a fazer uma grande época. Quer dizer alguma coisa? Acha que o futebol do Conselho está a evoluir? Acho que está a evoluir um bocadinho à custa de não haver dinheiro, a minha opinião é essa. É quando há dinheiro, toda a gente sai da terra, vai para aqui, para acolá, para jogar. E nós, como pessoas da terra, ou da fregazia ao lado, temos bons atletas, conseguimos fazer bons campeonatos. Este campeonato, acho que toda a gente já perdeu pontos, quem vai à frente já perdeu pontos, quem vai atrás, ninguém consegue adivinhar o resultado do fim de semana seguinte. Acho que vai ser um campeonato interessante, entretanto algumas equipas certamente e obrigatoriamente vão se começar a destacar, mas acho que o campeonato vai ser muito giro, precisamente por este tipo de coisas. Uma série com muitas equipas de Conselho, traz mais... Maioria. Maioria, traz este tipo de reações, o caso do Lamoso, reforçou-se bem. O Figueiró também parece que está a fazer boa campanha. Sim, o Figueiró, numa equipa muito mais jovem, mas está miúdos ali da terra e vão crescer, este ano se calhar não, mas no futuro vão ser equipas que eu considero que vão ser muito perigosas. Muito bem, Mr. Orlando, obrigadíssimo e felicidades para o Pernambuaiado. Muito obrigado, obrigado.